Estamos saindo aqui de Nashville, foi uma manhã muito gostosa com o Larry, com a Louise, a Linda Rose também veio fazer uma visitinha e estamos saindo aqui um pouco fora do horário planejado, mas por um bom motivo, né? Sorriso no rosto. E agora a gente está pegando a estrada para Charanuga, para Chatanuga, a gente vai fazer lá um show com um amigão nosso, que acho que vai participar da live, vamos ver, talvez dê certo, e aí são umas 3 horas de estrada mais ou menos, talvez um pouquinho mais, e a gente está voltando, né? Para a direção da costa, então a gente vai ganhar aí, ou perder, né? Uma hora do relógio, vai ficar uma hora mais tarde. Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Vai ficar uma hora mais tarde, então a gente estava começando a se acostumar aqui com o fuso, já mudou de novo, e aí quando a gente voltar para Memphis, vai ficar uma hora mais cedo de novo. Eu não sei até se não fica duas, preciso verificar. Mas é isso aí, hoje é dia de estrada, está um dia assim meio nubladinho, bem dia de outono aqui. Ai, acabei de ver um pósson atropelado, tadinho. Vamos lá. Corina, hoje tem algumas horas aí pela frente. Vai dar umas 4, 5 horas de viagem. Ah, mais? O GPS está mostrando aqui, 3 horas e 40, a gente tem que parar para abastecer, porque a gente está quase com meio tanque já, então só aí já vai pelo menos meia hora já, a 4. E eles falaram para a gente ir por um outro caminho, porque o caminho que está aqui no GPS, a gente vai passar por uma serra, então vai ter muita subida e muita descida. E aí não é bom, primeiro que gasta muita gasolina para subir e gasta muito freio, é perigoso que um veículo pesado você ter uma subida, né, na descida tão grande. Então a gente vai fazer, dando a volta nessa serra que vai demorar um pouco mais e é uma estrada de mão simples, então você não vai poder ir tão rápido quanto numa estrada interestadual que tem mão dupla, né. Então, eu acho que vai levar umas 5 horas para a gente chegar, umas paradas e tudo mais, vamos ver. Boa viagem! E a rainha do cupom age mais uma vez, a gente parou aqui para almoçar no Popeyes, que é um frango frito tipo KFC, já tem algumas unidades aí no Brasil, eu vou mostrar para vocês o menu. A gente pegou, a gente pegou chicken tenders, aqui ó, tá vendo? Só que nós pegamos 14 chicken tenders, em vez de 12, e nós pagamos por 14 chicken tenders, 2 acompanhamentos e 5 biscuits, 24 dólares. E aqui 12 estão por 32,99, viu? Vai ser esse o cupomzinho aí. E aí, Corina, o que você tem a dizer sobre as habilidades cuponeiras da sua irmã, que salvou mais de 10 dólares aí na compra? Pode economizar 10 dólares? 10 dólares? 50, hein? Porque hoje a gente não vai cozinhar, porque a gente saiu correndo lá do Larry e a gente tem que chegar cedo no camping antes que escureça, né? Então, a gente parou aqui para abastecer, que é bem gostosinho. Paramos para abastecer, que a Lia também tem cupom, 5 centavos por galão. E aí vamos fazer um lanchinho. Estamos chegando em Chattanoca, falta uma hora. No fim, eu peguei o caminho que eles tinham falado para a gente não fazer, porque eu prestei atenção nos caminhões e nenhum caminhão saiu dessa estrada. E a outra estrada aumentava, estava dando uma hora de diferença por aqui. Então, eu falei, bom, se for uma coisa muito ímbrime, muito séria, muito ímbrime, né? Os caminhões vão sair da... Essa aqui é a I-24 que a gente está. Não todo mundo ficou por aqui. Eu também fiquei. Até agora está tranquilo. Não é como aquelas estradas que a gente tem aí em São Paulo, indo para o mar, né? De serra. Um pouco mais... Agora está um pouco mais tranquilo. Vamos ver. Se piorar, a gente mostra para vocês. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então a gente vai ter que colocar esses bloquinhos São bloquinhos próprios pra isso Que daí você dirige com a roda em cima Vai com o carro pra frente Ou pra trás, a gente vai fazer pra frente hoje Eles vêm nessa bolsinha A gente vai ter que usar tudo hoje Porque tá bem inclinado Ó Não sei se dá pra perceber Então a gente vai ter que Por esses bloquinhos Não sei se mesmo assim Não sei se vai ficar completamente Plano Mas nós vamos tentar Alguém aí já fez ovo cozido No micro-ondas A gente pôs lá Mas nós estamos morrendo de medo Porque nós vimos um vídeo Daquele manual do mundo Mostrando o ovo explodir Mas a gente pegou Umas receitas na internet Que eles fazem dois furinhos Com um alfinete no ovo Então vamos ver se vai dar certo Nossa, deu certo Adorei Porque demora tanto pra fazer na panela E foi só três, quatro minutos O difícil foi só A gente fez quatro ou cinco? Três, quatro Cinco O que deu trabalho foi fazer um furinho Você faz dois furinhos Mostra como é que você fez É Faz um Você pega assim Um do lado do outro Ah, uns eu fiz assim Ai, tá muito quente Só que a casca é muito grossa Daí cobre o ovo com água É E põe no micro-ondas aqui A gente pôs três minutos Depois Chama o melhor colocar mais um É Pra que tivesse cru, né É E acho que deu certo E a gente tem essa Não explodiu A gente tem esse Vasilhame aí Que é próprio pra micro-ondas Pra fazer Coisa no vapor É Comidas no micro-ondas, né Então ele fecha bem fechadinho Então a gente achou mais Mais legal Mais seguro Acho que deu certo O problema é que grudou, né Elisa? Não, é aqui Esse aqui grudou mais Esse não Acho que aqui Esse primeiro que você tirou Não grudou mais É, esse aqui grudou Ah, isso é ruim, né Quando gruda na casca Mas eu acho que isso Não tem a ver com O método de cozimento É Eu lembro Mãe, não tinha uma O vovô não tinha uma história De que Não tem uma Não tem uma coisa que é o jeito Que você cuida da galinha É Faz grudar na casca Não É, eu acho que não tem a ver Pode fazer O ovo cozido no micro-ondas E você vai ficar bem contente Três minutinhos só Vai economizar Você Você bota no Você bota o ovo No micro-ondas E você sai de perto Mas tem que fazer o furinho É Faz dois furinhos Eu usei um esmazelo Pode ser alfinete Taxinha É, taxinha Acho que ia ser bom Porque o alfinete Ele é muito comprido Daí ele vai amassando E essa casca desse ovo Nossa É super grossa O ovo casca grossa Que beleza, hein A gente vai fazer Pizza Pra hoje à noite Então Aqui no motor Vamos Não dá pra fazer pizza Que nem a gente faz em casa Fazer a massa e tal Eu comprei esse kit aqui, ó Vieram quatro massas E vem o molhinho assim Tá cheirando o gás Porque eu liguei o fone Olha lá, gente A primeira, hein Qual o sabor? Quatro queijos Com catupiry Tem que gostar Catupiry tem que Nos patrocinar Soft cheese Alçom Bologna A primeira está pronta Você vai provar o fone brasileiro Ah, certo Estou emocionada Catupiry Já tomamos um cafezinho Tocamos um pouquinho Ali está o Lone Que a gente já não vê faz um tempão Quanto anos? Não nos vemos Quatro ou cinco anos Ele está de violão novo Ele tem uma nova guitarra A guitarra A guitarra A guitarra É uma guitarra de estil, certo? A middle of the steel A hoffing A body E as strings também Beleza E agora? Agora já está saindo Vamos continuar escolhendo Hoje é dia de live Ele vai participar com a gente Mas nós também vamos fazer Alguns shows com ele Aqui em Chattadouga Na verdade vamos fazer um show Então a gente hoje tem que passar O repertório da live E dar uma assadinha já pro show Last minuto Before the live Starts Play a little bit With the sound of a lemonade Being freshly made We had some pizza Tonight And we are playing outside tonight With this beautiful light With the autumn leaves A gente espera que as crianças Vão pra casa Jantar Né? Tentavam silêncio Aqui Hoje as crianças resolveram sair Brincar de taco De beisebol Não sei E Elas estão numa animação Não param Tá me dando desespero Já tá tudo arrumado Cadeirinhas aqui Nós estamos num lugar inclinado Então É meio difícil pro equipamento Perigoso dele cair As lâmpadas já caíram Mas Não quebrou nada E aí a gente improvisou Aqui um pouquinho Agora acho que vai dar certo Bom Vou pôr o celular aqui Pro pessoal do Instagram E vou terminar aqui Os últimos detalhes A gente se vê na live I just have to think When it comes to Thinking about it Like an open G Now I know how to play this thing I love it That's a lot of fun Cavaco Yeah You could play Some things on a cavaco Quase meia-noite O Lon foi embora Agora há pouco E agora estamos assim Beguiça Uma bagunçada Vendo memes No Instagram Cachorro esquentando A Elisa Né A Bibi tá lá no quarto Como com a mãe Ela já ouviu o nome dela De ser pronunciado Ela não pode ser nomeada Senão ela vem As cachorras A florinha põe assim Essas coisinhas aqui Medalhinha Aqui tem que usar, né Ela levanta a cabecinha Então aqui Quem viu do começo Os vlogs Sabe, né Então ela tem aqui A medalhinha com nome E o telefone E ela tem A medalhinha Do registro dela Na cidade Que ela não vai me deixar mostrar Aqui De Falmouth Aqui você só faz O registro do cachorro Quando você Vacina ele Contra a raiva Então Ela só tem Uma medalhinha válida Dessa Enquanto a vacina Tiver válida Todo cachorro Tem que usar Essa medalha Então Por isso que elas usam Por isso que elas usam As medalhinhas E aí é bom Que a gente escuta Que elas se mexem E chacoalham As medalhinhas A gente escuta Então A gente ja E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha a Lola, a mamãe achou aquela cadeirinha ali, que alguém tava jogando fora, mas ela tá boa. Acho que ficou a criança que brincava com essa cadeirinha, né, que usava essa cadeirinha, cresceu, ó. E a Lola amou, né, Lola? Ela tem até uma capinha, né? A mamãe aqui. Então, ela adora. Ali, a Lia vai colocar um seriadinho pra gente assistir. É isso aí, né, Lolinha? Ai, a Bibi tá aqui, ó. Tudo um pouco bagunçado, a gente mudou de vaga. E amanhã nós vamos ter que mudar de novo. O pãozinho tava aberto, a caixinha. Ah, essa aqui. É um cachorrinho de ouro, um cachorrinho desse. Tá aqui do lado, ó, da comida. Ela não mexe. Vamos ver a nossa segurança. O pai dela, de criação, o Ari, mandei uma mensagem pra ele falando como é que a Bibi ficou tão bonitinha que todo mundo, ela faz sucesso onde ela passa. E ela é muito caçadora, que ela sempre defende a gente e defende a Lola. E ele tem, ele tem a mãe da Bibi, né, a família toda. E ele falando que se ela puxou pra mãe, que era uma cachorrinha de caráter, que ela caça, que ela defende a família. E quando a cachorrinha, a Clara, tá na casa dele, ele fica tranquilo. Dorme tranquilo, né? E dorme tranquilo. Só que ele é um cara enorme, com losão de tatuagem, heavy metal, motoqueiro. Mas a cachorrinha... A segurança aqui, ó. É o pinche. É o pinche. É isso aqui. É isso aqui, que é a segurança do motorhome. É o pinche. É a pinche. Parabéns, eu sou mesmo. Eu sou muito barra, vai. Não é só isso, eu tenho um ouvido e um faro. O que você vai nos contar o segredo para uma perfeita perfeita? Oh, sim. Não é tão difícil. Você tem que começar pequeno e ficar mais grande com os pedidos de ferro. Oh. E aí, você tem que construir o todo o fogo, e aí você pode lirar de cima. Mas, se você tentar lirar um desses com o fogo, com a lirar, não vai funcionar. Então, eu pego um pequeno 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 pequeno. Então, como vocês estão vendo aqui, hoje o ensaio vai ser em volta da fogueira, e o Lon vai acender a fogueira porque a gente é péssima para acender. Ele nunca dá muito certo, e hoje ele é que ele está mostrando, ensinando como se passa. E ele é tão preparado que ele tem até um kit, tem uma machadinha no porta-mala. Vai ser sucesso. Então, o mais importante é que você precisa ter um bom ar, porque se a sua fogueira não tem ar, não tem água, não tem água, não tem água. A forma como eu construí, eu acho que um tipo de típio, mas então eu construí um lobo de 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 um lobo. Outroёros allezariando o lobo de um 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 lobo. Não tem alguma chance que minera Barriga funcionaria. Mas eu começo com os aspectos secos e growmam. Os coisas que eu posso blender com uma luta. A palavra para a Kirchner é como se chama." Nem para pegar++% com o aplicativo, Carlos Batista. Mas termina o mesmo. Oh, talvez isso seja por isso Sim, e o logo deles é aflame Então o que você começa com o fogo é o Tinder Temos alguns amigos no Brasil que começaram a dating Por causa do Tinder Eles se casaram e tudo Impressionante Sim Mas você pode usar pincelos para isso Você pode usar qualquer coisa que é pequena e realmente seco Ok Então pincelos de pincelos seriam assim Se não tem muito fogo em eles Você sabe, o fogo vai... Mas se você encontrar eles no rio Você pode usar isso como Tinder Ou qualquer tipo de pequenos pincelos Então com essa técnica você não precisa do fogo? Talvez não Ah, eu entendi É bem Vai ter que errar se esse rio não estiver seco Não estiver seco Ele usa as tindas. Mas vai pegar fogo? Ah, sim. Vai pegar fogo. Então... Vamos provar essa coisa. Ok. Essa é a fogo de fogo? Sim, isso faz muito tempo. Eu pensei que ia voar. Me, too. Então, assim, quando a log cabin burns through, the ones que estão no top fall into the fire. Ok. A chuva atacou, então mudamos de lugar. Viemos aqui pro outro lado do motorhome que tem o toldo para ficarmos protegidas. Isso é, basicamente, o roof. Wow! Olha a casa barco que negócio interessante. Eles têm isso no país inteiro. você leva pra onde você quiser. Olha o outro aqui, grandinho até. Chegando na mesa aqui, a gente já tem, ó... chá sem açúcar, água, chá doce. Aí aqui você vai, ó... girando... e se serve. A comida eles vão colocar aqui. A gente começou a chegar. Meterraba, salada de batata, coslo e tomate. E aqui, cebola e... molhinho de pimenta, não sei o que é isso. Então, batata... and collard green. Go ahead. Olha o meu pratinho, gente. Isso aqui é quiabo frito, empanado e frito. Isso aqui é frango com macarrão, que eles chamam de dumpling aqui. Frango desfiado, porco desfiado e frango frito. Aí ainda vem com um pãozinho. Vira, 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 homem. Vira, 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 vira. Já almoçamos. Tô aqui com... não sei do queixo nascendo. Bem hoje que tem show, né? Porque é sempre assim. Enfim, agora que depois do almoço a gente tá indo lá pra nossa passagem de som. Vai ser a primeira vez que a gente toca nesse teatro, então não sei o que esperar. Então bora lá. Chegamos aqui no estacionamento, ó. Descarregando, pegando instrumento. Já vi aqui que na lateral do teatro, no estacionamento, já tem um sinal. Quase que é um sinal luminoso, mas... Acho que a noite deve acender uma luzinha assim. Vou mostrar aqui, olha que legal. Muito chique isso daqui. From Brazil. Tcharam! 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 Enquanto a gente acaba de preparar o palco ali, eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho dos bastidores e camarim. Então vamos lá. Saindo aqui... Aqui é um camarim. Tem boa luz. E é camarim completo, ó. Com banheiro, chuveiro, tudo bonitinho. E nós estou autorizada a entrar. Temos uns caixotes pretos aqui. Aqui é uma área pra curtir. Cozinha. Uma perna. Isso aqui são armários. E estamos aqui de volta ao palco. Aqui atrás tem mais uma cortina. Vamos dar uma espiada. Cadeiras. Temos um monte de cadeiras. Olha lá as cadeiras, ó. Pra ver se é aqui o corredor. Equipamento de som, mais cadeira. E aí aqui a gente sai na frente do teatro. Que é aquele famoso barzinho, né? Cafeteria. Que aqui sempre tem. Que é também uma outra fonte de renda pro teatro, né? Estamos filmando aqui a troca da bateria. Na passagem de som. Porque aqui é tudo assim. Vivendo na emoção, na aventura. As coisas acontecendo inesperadamente. Nossa, tem que abrir tudo. Tem que abrir e tirar. Eu não quis furar. Pra pôr uma caixa de bateria. Porque esse acordeão é muito pequeno. Já foi difícil achar um lugar pra pôr o plug. E a bateria durou bem mais de um ano. Eu preciso lembrar onde que ela tá. Não é aqui. Tá em cima? Acho que tem que abrir por trás. Camarim. Repertório ali. Para Corcovado, nós decidimos que... ...que eu ia tocar toda a caixa. Porque as letras inglesas são apenas a metade. Eu acho que nós vamos começar a cantar. Nós vamos começar a cantar pela segunda parte. Ok. Não, não, não. Nós vamos começar a cantar desde o começo. Ok, então vamos voltar ao top da caixa. Em inglês. Não, nós vamos cantar em português. Em português. E depois você cantar em inglês. E depois nós vamos em português, na parte B. Não é engraçado como esquecemos tudo antes. É por isso que é bom escrever isso. Eu nunca quero escrever isso. Depois que você cantar sua parte de inglês, nós cantamos em português. A whole song. A whole song. Não, do... A whole song. O que é o que é? A whole song. A whole song. A whole song. E você cantar isso conosco. Ok. Você disse que ia cantar em português. E agora faz no seu endo, ele vai terminar em F. Não é? Sim. Ok. Preparado? Não! Esperando pra entrar E a man, won't you bring, bring me a dream E a man How's everybody doing tonight? Thank you for coming up. Obrigado. 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 Turn the lights back on You think that I can't see What's going on You think that I can't see What's going on Show terminado Motorhome carregado A night was a success It was a delight to play with Lon It was our first time Really playing together And it could have been more fun It was a lot of fun I think the people liked At least it was the impression That the applause We gave it to us And look at us We came here today We brought it to a Mexican restaurant Which is in front of the river We brought it to the river Look at that beautiful We brought it to the river We brought it to the casacos The Cachicol It's cold for them It's about 16-15 degrees And like here in Tennessee The people are more accustomed to The calor They also feel a cold Because it makes us feel better Because in Massachusetts We always think that we want Friurenta We always feel cold Mas aí a gente vê Que em uma região Que é mais quente Como o Brasil As pessoas também Sentem frio Então é uma coisa Do organismo se acostumar Com a temperatura do local Então vamos agora Atacar aqui de comida mexicana A gente tem Um negócio que parece um Doritos E um molho de tomate Uma salsa temperada Bem apimentada É uma delícia É 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 Ó Farritas Isso aqui é Farritas de carne Farritas de porco E aqui vem acompanhado No arroz Feijão Sour cream Com a saladinha Queijo E guacamole Sour cream Eu pensava que os forks Seriam mais fácil Com essas E temos aqui Uma Tortinha E aí pessoal Gostaram do blog Então não esquece Do joinha Se inscrever no canal Clicar no sininho Para receber as notificações E deixar aqui nos comentários A sua opinião Me dizer o que você achou Se você gostou O que mais você está querendo ver por aqui A gente se vê no próximo vlog E nas lives Beijo E aí E aí E aí E aí